Então, nos últimos 100 anos, nossa compreensão do câncer passou por três grandes mudanças de paradigma. A primeira é que consideramos o câncer uma doença de crescimento excessivo. Então, crescimento excessivo é a origem do câncer. Certamente isso é verdade, mas não explica por que o câncer cresce. Por que o câncer cresce? Vou te explicar. Em seguida, consideramos o câncer uma doença de mutações genéticas, mutações genéticas que são acumuladas por conta do crescimento excessivo também. Então, mutações genéticas em decorrência do crescimento excessivo. Fato. Só que certamente não explica por que o câncer cresce. Então, por que ele cresce? Bom, a resposta simples e direta, sem devagar. Carboidratos, óleos processados ricos em ômega 6, que é óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja, essas porcarias processadas, que são riquíssimas em gorduras trans, ômega 6. Então, não é só gorduras trans, são ômega 6. Essas gorduras trans são criadas, surgem no processo de aquecimento. Quando você usa o óleo e reúsa, ele vai piorando cada vez mais. Então, não posso imaginar um alimento pior do que um pastel. É aquele pastel que foi frito com o mesmo óleo que fritou vários outros pastéis antes. Antes, então, óleos e carboidratos à parte, essa é a origem do câncer, né? O consumo de carboidrato foi aumentando ao longo das últimas décadas, junto com o aumento do câncer, aumento do câncer, aumento do câncer, câncer, carboidrato e ômega 6. Ó, o consumo de ômega 6 começou aqui. Antigamente não existia, porque isso aí vem de sementes processadas. É um método de extrair essa gordura de sementes, como o feijão, imagina a soja, que é como um feijão. Como é que você vai extrair a gordura da soja? É muito difícil, precisa de tecnologia muito avançada. Por isso que é uma aberração moderna, é um alimento novo que nunca foi consumido pelo ser humano ao longo da sua espécie, sua evolução como espécie. E com decorrência disso, as taxas foram aumentando e passou a ser um alimento barato, só por isso que o seu aumento aumentou. E também é uma gordura, digamos assim, mais versátil para fritar. O resultado é um pouco, pode ser que o gosto é melhor de um pastel frito no óleo vegetal do que o óleo de azeite. Por isso que usou óleo para fritar, por isso que virou moda, por isso que foi substituindo a manteiga. Ao passar do tempo, a manteiga foi caindo. Não tem aqui, mas já estou dizendo para vocês. A manteiga foi caindo ao ponto do ser humano moderno comer cinco vezes menos manteiga que consumia uns 80 anos atrás. E o óleo vegetal, por sua vez, agora é consumido cinco, seis vezes mais do que era consumido 60, 80 anos atrás. Então realmente esses óleos são uma aberração moderna, é um alimento alienígena, o trigo também. Então aumento do trigo, aumento do açúcar, aumento do óleo vegetal, diminuição do consumo das gorduras boas, que é gordura saturada, manteiga, azeite. Então essa é a receita para o desastre. Agora, o que mais? Proteína em excesso pode levar ao desenvolvimento do câncer. Geralmente é carboidrato em excesso, daí com consonância a proteína. A proteína em si não é a culpada. Se você comer uma dieta low carb, baixíssima em carboidrato, ser um pouco alto em proteína, o prognóstico vai ser muito melhor. Agora, a sua chance de desenvolver câncer ao longo da vida vai ser muito melhor. Agora, o carboidrato, por outro lado, não. Ele é refinado. Você pode comer em excesso. Proteína, você fica saciado. Então você para de comer. Comer um pouco já deu. Satisfez. Então você ficou satisfeito? Os estudos mostram que café da manhã é rico em proteína, faz com que os participantes dos estudos consumam, ficam com menos fome. Então passou quatro, cinco horas, eles estão com fome. Agora, um café da manhã rico em carboidrato, baixíssima em proteína, que é um pão tradicional, pão com margarina. A fome vem duas horas depois. Um cereal matinal tradicional americano. Tradicional entre aspas. Porque é uma coisa nova também. Outra aberração. Então o cereal refinado ou não, levanta sua glicose absurdamente e fomenta o câncer. Também temos... Quando você desenvolveu câncer, daí é outra história. Você tem que restringir as proteínas. Tem uma cetogênica bem restrita em carboidratos e restrita em proteínas também, porque a insulina pode subir um pouco com a proteína. Então, assim, num contexto de vida saudável, proteína não é um problema. Agora, no contexto de câncer, daí você precisa cortar o mal pela raiz, que é o combustível do câncer. O combustível do câncer é o carboidrato, é a glicose. E a glutamina, que é a proteína, um aminoácido das fontes de proteína, animais ou vegetais que seja, deve ser reduzida dramaticamente quando você está com câncer. Quando você não está com câncer, daí beleza, é só seguir uma low carb que já está bom. Então, basicamente, agora, você que não desenvolveu câncer e não quer desenvolver, porque mata um terço da população, um terço, um terço, a previsão é subir para 50% da população. Então, a gente fica pensando em viruzinho da moda, que mata 2% da população, e, enquanto isso, o câncer mata um terço da população, doenças cardíacas mais um terço. Temos Alzheimer, que também mata em torno de 7% a 10% da população, e pneumonia e várias coisas do tipo. Mas todas têm a mesma origem, que é a disfunção metabólica, que ocorre por conta do excesso de carboidrato, óleos vegetais, sono prejudicado, ciclo circadiano prejudicado, diabéticos que são muito, pessoas são muito mais prováveis de serem diabéticas, se tornarem diabéticas em turnos noturnos. As pessoas que trabalham como enfermeiras, médicos, à noite, têm um perfil metabólico muito inferior, e a doença passa a existir. Então, fica muito mais propenso a desenvolver doenças quando trocamos à noite pelo dia. Então, a inflamação deve ficar ao máximo mais baixa possível, glicose mais baixa possível, porque a glicose baixa vai reduzir a inflamação. Às vezes você tem a glicose um pouco mais alta e a inflamação baixa, o que é bom, mas o ideal é reduzir ambas, a glicose e a inflamação, porque a glicose é o alimento do câncer. Como é que você mede a sua glicose? Você pode fazer um exame, claro, vai medir a média da sua glicose ao longo dos últimos 3 anos, que é a hemoglobina glicada, e também temos o exame de glicose sanguínea, que você tem uma maquininha que você compra para diabético e vai medindo, vai fazendo um furinho no seu dedo e acompanhando a sua glicose ao longo do dia. Melhor ainda, melhor ainda é o quê? É um medidor de glicose sanguínea, o contínuo. CGM, que se chama. A marca específica é Freestyle Libre. Tem outras marcas, mas é que eu conheço bem que funciona essa. Freestyle Libre. Você pode comprar na farmácia por R$250, e é muito interessante você usá-lo por um tempo determinado, digamos, duas semanas, uma vez por ano, uma vez a cada semestre, ou mesmo uma vez na vida, que vai permitir com que você entenda seus padrões de glicose, suas flutuações do açúcar sanguíneo ao longo do dia. Então vai permitir com que você consiga ter um feedback perfeito na mesma hora. Você entra no aplicativo, o que é? Um aparelho que você prende aqui no seu braço, você prende aqui no seu braço, usa ele por duas semanas, é pré-diabético, mas se você quer reduzir seus níveis de câncer, suas chances de encontrar essa doença terminal, realmente você deve fazer isso, nem que seja duas semanas da sua vida, porque aí você vai entender como manter a sua glicose o mais baixo possível, que seria uma hemoglobina glicada de 4,6. Então fique abaixo de 4,8 para você reduzir seu nível de câncer ao máximo. Obrigado. 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 Obrigado.